Em 2018, uma categoria importantíssima para o Brasil entrou em greve e mobilizou a nação inteira e conseguiram as suas reivindicações graças ao apoio popular presencialmente e digitalmente aqui nas redes sociais. E categoria era essa qual? A dos caminhoneiros. Muita gente mudou o avatarzinho lá, colocou eu apoio a greve, etc, etc. Muita gente ajudou eles, levando alimento, levando apoio moral. Nesse dia 15, vai haver uma nova greve de uma outra categoria extremamente importante para nós, brasileiros, e importante para o mundo inteiro, que são os professores. Os professores vão entrar em greve devido aos ataques, que esse governo querido, não tão querido assim, do Bozo, está promovendo contra a educação e reivindicando melhores condições de trabalho também, beleza? Então eu gostaria de pedir para vocês aí que apoiassem os professores, lembrando que eles são, acho que depois da família presencial, são as pessoas que passam mais tempo com seu filho, filha, sobrinho, sobrinha, etc. Com você na sua infância, provavelmente. Então eu gostaria muito de pedir esse apoio, ou presencial, se na sua cidade estiver ocorrendo manifestações, apoiem os professores, vão nas manifestações. E caso, se não tiver manifestações na sua cidade, como na minha não vai ter, pelo menos deem apoio moral nas redes sociais, tá? Vamos fortalecer esse movimento. Beleza, galera? Valeu. Esse é o recado. Lembra, dia 15 de maio, vamos ter greve geral dos professores, e os alunos, espero também que compareçam, né? É isso aí, valeu, até a próxima e fui.